Fala galera, firmeza, chaparques e trazer mais vídeo, bom galera, trazer pra vocês episódio de vida real, tava deixando aqui like pra tá fortalecendo e compartilho com seus amigos, galera. Galera, é o seguinte, mano, recadinho rápido, esse vídeo aqui foi gravado ao vivo na plataforma Trovo, que é a plataforma que eu faço live todos os dias pra vocês, fechou, mano? Então, quer assistir, quer participar dos erros de gravação, é só clicar no primeiro link aqui, demorou? Baixar o aplicativo Trovo no seu celular e começar a me seguir no perfil, fechou? Live todos os dias a partir da 1h da tarde, beleza, mano? E é nóis, bora pro vídeo, meu irmão. Ai, ai, vai, ai, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Ah, rapaz, desliga aqui a máquina da minha, beleza. Cê é louco, mano, já fiz meu treino de hoje, mano, cê é louco, tô blindão, fio, pai, tá como, fio, trincado, fio, esquece. E outra coisa que eu tô meio triste, mano, é porque hoje é o último dia que não vai, ó, aqui, né, mano? Daqui a pouquinho, deixa eu ver que hora que é aqui, mais ou menos. Aí, daqui a pouquinho eu tô metendo marcha pra, pra, pro Brasilzão, tá ligado? Mas, antes da gente meter marcha, eu vou levar, chamar meu pai pra gente poder, pra eu mostrar pra ele a minha oficina que eu tenho, tá ligado? Que eu tenho uma oficina com o João Bola aqui, né, mano? Porém, o João Bola tá meio ocupado ultimamente, a gente não conseguiu meter marcha nessas paradas ainda da oficina, né? Mas a parte estrutural da oficina e a parte visual dela já está pronta, véi. Cê tá maluco. Ó o velhão ali, ó. Tá ali mexendo no carro dele, pelo amor de Deus. Eu nunca vi um cara mexer em tanto carro igual ele mexe, rapaz. Nossa, aqui tá meio cheio de carro aqui, ó. Rapaz, olha aí. Ó, rapaz, aqui foi um movimento, hein? Quem tá de azul vai me dar um pouquinho, quem tá de azul vai me dar um pouquinho, quem tá de azul vai me dar um pouquinho, quem tá de azul vai me dar um pouquinho. Você tá de boné azul, você tá ligado, né, véi? Quem de calça preta vai me dar um pouquinho. Eu não posso dar pra mim mesmo, eu não posso dar pra mim mesmo. Quem tá de camisa preta vai me dar. Aqui? Eu tô passando a serinha de carnaúba aqui, que o carro fica perto da marizinha, né? É, eu tô vendo mesmo, ó. Betron, esse carro aqui... Ô, véi, tipo assim, vou ser sincero com você, eu não achei ele muito bonito não, cara. Rapaz, não importa a beleza, o que importa é a funcionalidade. Eu sou fã de carro elétrico agora. O Tesla, pra mim, é um carro brabo, tá ligado? Ah, eu tenho, ué. Então tá fazendo diferença nenhuma na minha vida. Ó, é o seguinte, deixa eu te falar. Como hoje é o último dia aqui em Nova York, eu vou levar você pra você conhecer a minha oficina que eu tenho aqui em Nova York. Não tá aberta ainda, né, mano? Tô abrindo um cujão-bola, mas já faz mais de cinco meses daí, entendeu? Esse maluco aí, rapaz, esse Nissan aí, rapaz. Nem é carro, Nissan, rapaz. Ih, rapaz. Aqui nos Estados Unidos não é carro, não. Lá fora é. Ó, o maluco é dos thrift, difícil, viu? Alhaçada, rapaz. Rapaz, meteu marcha. E aí, vamos lá? Falta o que tu tá falando, hein? E aonde? Lá na minha oficina que eu tenho aqui, que eu tô abrindo uma oficina gringa de turagem, né, por favor. Pai, tô afina, valeu, hein? Vambora, véi. O que é, rapaz? Vamos lá, rapaz. Aí, 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 ó. Ih, eu vou descer o pau nesse maluco aí. Não, o pau dos caras tá ganhando. E aí, comédia, desce esse carro, você é homem, rapaz. Desce do carro, bro, motherfucker. Ih, olha o que que é, véi. Ih, olha lá. Calma, é que eu já tiro essa bomba daqui. É, tirei, ó. Desculpa aí, parceiro. Sorry, please. Aí. E aí, filho? Oi. E aí, bom? Você tá maluco ficar parando no meio do caminho ali? Tá vendo que tem bom movimento aqui, rapaz? Tu fica fazendo graça esses carros, véi. Aí, rapaz. Ô, véi, para aqui na faixa amarela, ó. Ih, ó. Eita, véi, bateu ali. Eita. Rapaz, deixa eu ver. Ih, rapaz, afundou o para-choque, ó. Nossa, te amo. Vai passar uma encostadinha. É, ó o para-choque afundado aqui, ó. E o para-lá. Ó, já faz o seguinte. A gente já tá indo na oficina do Chipito, e o meu já leva pra lá e consegue. Aí, véi. Mas é que se eu que é oficina, não tem nada ainda, né, véi? Esse é o problema. Tem um martelo? Não, nem martelo. Véi, véi. Véi. Quê? Aqui, ó. Olha o que tá escrito na placa. Vamos ver o que tem assim nesse daí, véi. Bye, Aldi. Ih, rapaz. Esse alá tirou onda. Tchau, Aldi. Onde é que amassou, rapaz? Aqui, véi. Aqui na frente. Aqui, ó. Ah, faz o seguinte, ó. O Thiago e o Chipito. Tem dois escapamentos aí, não tem? Tem. Isso eu aprendi lá na Tailândia. Vai lá, assopra lá. Assoprar? Véi, deve dar certo não. Vai ter que assoprar no mesmo tempo, hein. Então vai, vai, vai. Calma aí. Deixa eu desligar o carro pra não queimar a boca. Vai. 3, 2, 1. Sopra. Forte, 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 forte. Vai, vai, vai. Pronto. Vem aí, se desarmassou. Deixa eu ver. Ih, olha lá, moleque. Ó, vai. Tá vendo? Isso é técnica do martelinho de ouro. Ó, enfim. Sabe quando eu comprei esse carro? Quando? Aham. Aquela vez que a gente veio pra cá. Ih, mais de 5 meses, rapaz. É quando eu fui ver a oficina, não foi? Foi, então. Ele tava lá na oficina. Fui buscar, lembra? Enfim, ó. Vamos fazer o seguinte. Pega seu carro aí. Vem, ó. Vamos comigo ali nessa área. Conhecer minha oficina, rapaz. Chega aí. Mas eu não quero. Vai logo. Vamos tá aqui no brabo, né? No charger. Isso aqui que é um carro de verdade, irmão. Não tem o que falar, parceiro. Ó, o pai vai escutar o ronco e ficar em choque, ó. E, Pito, você tem que entender uma coisa. Quando a mulher diz não, é não. E tu é mulher? Que? Não, ué. Rapaz. E aí, falando isso, você ficou sabendo do Thiago, rapaz? A mina... Fica sabendo, né, rapaz? Ano novo, chifre novo, né? É, filho. A mina dele tá mó brava com ele, porque ela mandou mensagem e não respondeu. Aí ela ficou um tempo sem responder, porque eu acho que ela saiu com as amigas, entendeu? Minha virada não, né? Aí, tá mó olhada. Eu também. Enquanto o Thiago tava dando de 30, ela tava fazendo o que? Fodendo. É, a noite ia sumir e o chifre foi crescendo. Deixa eu dar pra te escutar o ronco, galera. Galera, isso aqui que é um carro de verdade, ó. Mas ele não tá perdendo nada, sabe? Porque ela é vesga. É verdade, né? Ó. Ó. Ó o último escarro. Então, toma aí. Eu prefiro aí. Eu prefiro o silêncio do escarro. Toma! Ó. Você é louco. Para com isso, rapaz. Ô, véi. Isso que é motor, véi. Ó o comédio. Vai, chifre. Mas não tem torque. O carro elétrico que tu pisa, ele já abre, entendeu? Isso aqui tem torque sim, só que ele não tem... Como posso falar? Tração, né? Ele patina. Ó, ó, ó. Ó, ó. Ó o torque dele. Ó a tração de tudo, véi. Aí, véi. Curtiu o túnel aí, mano? É, o túnel, né? Não tem tanta diferença, assim, dois outros, né? Ele ali, ele passa muito debaixo da água pra mandar... Ali, ó, ali, ó. Depois toma a multa, não sabe porquê. Você viu o passo no vermelho? Ele acha que isso aqui é Brasil, rapaz. Tá de sacanagem, véi, véi. Véi, é o seguinte, mano. A minha oficina fica nesse bairro aqui, na parte industrial, tá ligado? Área pobre. Que pobre aqui? Foi o lugar mais barato que eu achei, rapaz. É, área pobre. Aqui, véi, ó, a oficina aí, ó. É o quê? É o it? É, é o nome que a gente colocou, né? Tem que ser o nome em inglês, né, véi, ó? Fulite? O quê? Fulite. Quer ver? Ah, mas... Tá meio... Tá meio diferente, hein? Vai, acerta aí, amigão. Tá meio diferente, hein, rapaz. Fulite. 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 Fulite, véi. É diferente. Fulite. Que fulite aqui, rapaz? Vai, desce aí, amigão. Desligar nada, velho. Aí, rapaz. Aí, véi, ó, bem-vindo à minha oficina aqui no Nova York, hein, rapaz. Olha só. Qual é o fulite, tio Fulite? Aí, cala a boca. Sei não, hein? Tá meio diferente. Aí, véi, a estrutura que é aqui, ó, tudo novinho, piso novo, ó, o tijolinho na parede novo. Vem cá no escritório aqui, ó. Sei não, hein? Olha aqui, ó. Nosso... Nós pedimos pra um cara que manja de picha, ó, e pichou ali bonitão, tá ligado? Esse M é o de quê? My Bingo? My Bingo. É, porque o pessoal vem e nós, ó, My Bingo. Não, não, tchau, falei. Não, esse M é de recepção em inglês. É um... Tá maluco, rapaz. Entendeu? Vem cá, véi. Aí, aqui atrás, a ideia é o quê? Colocar um elevador aqui, tá ligado? Um elevador ali, ó. Ah, vai ter segundo andar? Não, por quê? Ué, botar elevador, hein? Elevador de carro, rapaz, pra você poder parar os carros erguer e fazer uma tensão, véi. Nossa, véi, mudou o ano, mas as piadas não mudam, né? É, não mudam, né, rapaz? É, mas você é burro, hein? É elevador, né, pra subir pro segundo andar? Não. Não. E, ó, véi, eu queria que você entrasse de sociedade comigo aqui, rapaz. Ah, tô de boa, valeu, tô indo embora. Ah, não, não, já gastei muito dinheiro no negócio de oficina. Não, aqui você não vai gastar, não, véi, ó. A estrutura aí, o João Bola, já tem, já tem tudo. Você só vai gastar com a parte de ferramenta só, fi. Ah, então, vou ter que gastar dinheiro, né? Então, rapaz, ó. E aqui, ó, o tamanho do... Olha esse espaço aqui, véi, ó, atender tudo aqui, esse carro green, que é as Lamborghini, que é as Ferrari, né, Tiago? Já quero abrir um negócio aqui, não sei o quê, não tem capital monetário pra comprar ferramenta. Não vai sair do lugar. Ô, véi, ô, véi, ele só tem tempo por conta de você. Mas, rapaz, o Chipito acha que é gente. Se não fosse hoje em dia, ele ainda tava na rua vendendo... Mentira. Fruta no sinal, rapaz. Mas eu fiz o jogo viral. Ó, ele era casado com aquela gostosa da Paula, mulher rica, entendeu? É, rapaz. Aí sabe o que ele fez? Perdeu a mulher. É um idiota. Perdeu nada, rapaz. Eu perdi nada porque a Paula, ela sumiu, não foi, Tiago? Lembra daquela vez lá que ela sumiu, não é? É, rapaz. Ela tá certa, rapaz, se eu pudesse eu sumia também, porque, pelo amor de Deus, eu tenho que ter paciência, rapaz. Mas tu sumiu também, rapaz. Então, eu tinha que ter sumido mais, porque não dá. A tua sorte é que o Tiago me ligou, ficou chorando. Você vai sumir igual a Michelle e sumiu, né? O quê? Rapaz. É, só de perto. Eu vou até sair daqui, mano. É, só de perto. Cara, eu vou pensar no caso de vocês aí se eu ajudo com a maquinária da sociedade. Mas aí, velho, chega aqui, ó. Se você fosse entrar de sociedade, qual que seria a minha ideia? Abrir aqui, ó. Fazer uma saidinha aqui, ó. E a gente poder parar carro ali na parte dos becos ali também, né? Porque a oficina vai bombar, velho. Vai ser coisa de... Sei não, com esse nome aí. Sei não. Mas o que você achou? Ah, achei mais do mesmo, né? Mas eu tô meio enjoado de ver se é o... Não, velho. E o lugarzinho aqui é top, velho. Aqui, ó. Você viu o maior prédio. Agora, esse nome aqui, Fulite, é meio estranho. É Fulite, ó. Fulíngue e o Power Adjo. Não lê tudo junto. Não. Tem o traço pra não lê junto. Ó, aqui, velho. Aqui, ó. Ó a vista que tem aqui, mano. Ó o prédio gigantão lá. Olha lá. Aí, ó. O velho. Foi lá que eu pulei de paraquedas. Ó, velho, olha aqui. Entre as partes laranjadas. Olha lá a Estátua da Liberdade lá, mano. Deixa eu puxar no celular aqui, velho. Pera aí. Olha ali, mano. Olha lá. Pega certinho. Ih, tem um negócio ali na vim. Vai ver a Estátua da Liberdade certinho lá, rapaz. Fulite, rapaz. Tá vendo? Mas quem foi o design gráfico que inventou esse nome? Fulite, rapaz. Rapaz, não sei não. Ó, velho, enfim. Vamos sair pra não ir comer antes da gente pegar a viagem pro Brasil. Vamos sair pra jantar. Ih, ai, ai, ai. Tá querendo ser comendo, não sei, não. Vai embora, velho. Entra aí no bagulho, migal. Paz de graça. Não, meu irmão. Vai com o Thiago que eu tenho que resolver uma parada aqui, entendeu? Vai. Faz o seguinte, então. Vai ter o carro aí, meu irmão. Não, velho. Fica com o Charger. Tu ficou com o 350. Eu não gosto de andar em carro velho. Vai logo. Toque a chave aqui. Aí, vai lá. Aí, tipo, vai dirigindo. É, lógico que eu vou dirigindo. Não quero ver não, fi. Aí, Tizão. Tá partindo aqui, né, criança? Ah, não vou descarro aqui, não. É muito xing-ling, mano. Dá não. Não, 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 não. Não, não. Ô, meu. Ô, meu. Ô. Filha da puta, mano. É, esse é o daqui no xing-ling. Caralho, velho. Dá não, velho. O ronco dele é meio merda, meu irmão. Se dá pra jogar, tá ligado? Ó. Não faz nem ronco direito. Dá uma resenha aqui, meu. Pera aí. É que o escapamento é original, né, Chipe? Ah, por isso, meu tempo. Um escapamento brabo, fi. 350. Ó, na hora que a gente abrir a oficina, você já vai trazer esse carro pra não mexer nele, hein? Tô avisando, rapaz. Mas ele fica aqui na oficina? Não, quando a gente abrir a oficina com ferramentas e tudo, rapaz. Ah, sim, rapaz. Põe aí no celular aí um lugarzinho pra poder almoçar aí, mano. Falei de jantar, mas almoçar. Ah, vamos no Five Guys. Na onde? Five Guys. Na onde que é isso aí? É negócio de lanche, é o maior famoso. Então vai, põe aí no GPS pra nós ir. Vambora. Vambora. E aí, amigo, onde que é? Vai vendo aí no celular, rapaz. Então vamos lá, Chipe. Então, pega a esquerda. Esquerda? É. Eita! É o bagulho rodando, você viu, mano? Caraca, tá com sabão no chão. Não, braço nada, Fih. Olha aí. Esse carro parece que tá fraco. De repente fica... Olha lá. Mano, não é que a polícia pegar você. Você vai ver, Fih. Ó. Ah, é pra soltar de lado, né, Chipe? Esquerda. Tô, toma. De ladinho, ó. Ó, 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 ó. Mano, mano. Direita. Aí. Ih, pegou um buraquinho ali. Foi mal, mano. Suave, suave. É aqui? É aí. Só que não tem estacionamento. Tem estacionamento aí. Para na rua mesmo. Essa aqui é diferente mesmo aqui, ó. De boinha, ó. Era aí. Bonitinho. Está na guia bonitinha aqui, ó. Já era. Vambora. É que é isso, hein, Chipe? Isso é o tal do manobras. Vamos ver se ficou certo. Vambora que eu tô morrendo de fome, Fih. Ó. Ó, perfeitinho. Pega a minha carteira aí, rapidinho. Tá, pô. Chegou um cara de Ferrari aí, Fih, ó. Chama. Pega o bagulho pra não meter mais, Chipe, rapaz. Aí, peguei. Bora. Você vai pagar oito. Eu nem sabia. Caraca, olha a Ferrari. Zona rosa, Fih. Gostosa, gostosa, gostosa. Ah, que gostosa, rapaz. É mulher? Hum, eu vou dar ideia. Fica vendo aqui. Eu vou dar ideia. Eu vou dar ideia, rapaz. Eu vou dar ideia, Fih. Deixa ela descer aí, velho. Deixa ela. Hello, meu deus. Oi, meu deus. Está mais um. Que? 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 Que que tu tá fazendo aqui, seu vagabundo? Eu que te pergunto. O que você tá fazendo aqui, sua pilantra? Ó, tu não fala assim comigo, não, seu aparido do caralho. Oi, Tira. Oi, Paulo. Sai daqui, filho da mãe. Vai, fala, pedi o lanche, rapaz. Vai, vai. O que que você tá fazendo? Porque você tá me seguindo, né, filho de rapaz? Eu te pergunto, o que que você tá fazendo aqui? O que que você tá fazendo aqui, Paulo? Eu moro aqui, ó, seu animal. É verdade, você veio me mudar aqui pra Nova York, né? Tinha esquecido dessa parte. Vai pedir o lanche, comédia. É, bundão. Vai. Só um minuto, Paula. Filha da puta. O que que você tá fazendo aqui, Paulo? Olha quanto tempo, rapaz. Tanto eu rezo, mais assombração me aparece. Pai, eu vim passar a vida do ano com o meu pai aqui em Nova York, sabe? Ai, meu Deus. Nova York tá tão mal frequentado ultimamente. Pau, rapaz, desgraça, rapaz. Para desgraça o que, seu desgraçado? Você fica me acusando de coisas que eu nunca fiz. Por que que eu vou querer roubar aqueles carros bichos, bichos? Ó, foi um advogado seu que chegou em mim e falou que você levou tudo. Ah, é? Eu não sabia que ele tava querendo te dar um golpe, não, né? Como assim? É isso mesmo, eu até mandei matar ele, entendeu? Então, aquele pilantra lá que falou que vou... Meu Deus do céu, mas enfim, Paula. É, e você querendo me acusar. Eu não quero nem mais falar com você, dá isso. Você me desculpa, a gente podia tá saindo junto, né? Ah, não, não, não. Aí, saindo o quê? Oi, hello, my boy. Hello, my girl. E aí, o que é esse maluco aí? E aí, maluco, qual que é a sua ideia? O que que é, meu irmão? O que que é esse maluco aí, tio? Ele é my boyfriend. E aí, my boyfriend? Mas eu vou dar um my boyfriend na cabeça dele. Vai ver o tamanho do my boyfriend aqui, rapaz. My life, don't, don't worry. This vagabundo deixou o meu ex-marino, entendeu? É, amigão, você tá me chamando aqui de vagabundo, rapaz. Ela eu tolero, mas você não te conheça, rapaz. Vai tomar um limpio, vai. Vagabundo, deixa ele, tá? Ele é da família mais rica aqui de Nova York. Eu tô cagando pra família, rapaz. Meu pai é bilionário. Tu vai tomar um soco comigo. Me chama vagabundo mais uma vez, você vê. Vai, mais uma vez. Pela boca, ele é filho do Donald Trump. Não quero saber. Chama de vagabundo mais uma vez, vai. Chama. Vagabundo. Toma que eu sou vagabundo aqui, rapaz. Pega ele, Tiago, pega ele, Tiago, pega ele, Tiago, pega ele, Tiago. Vem cá, volta aí. Pega aí, Tiago, pega esse comédia aí. Calma aí, Paula. Pega ele, Tiago. Pega esse pilantra aí. Chama de vagabundo, eu comédia. Sou pilão. Bora, Tiago. Bora, 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 bora. Esse vagabundo aí. Tá maluco, rapaz? Aqui é o crime. Paula, falou, Paula, falou. Ai, peitão. Ai, peitão. Cara, comédia. O cara chamou de vagabundo, eu nem conheço. Nossa, nossa. Quer ver, quer ver. Sim. Passa pro lado de cá, passa pro lado de cá, passa pro lado de cá. Rapidinho. Ai, maluco, vou te pegar aí, eu sou comédia. Se ficava buscando, eu ia tomar logo um tiro, vacilão. Vai daqui, seu vagabundo. Pode ser filho até do Ronaldo. Tu vai tomar um... Pera aí, pera aí. Vagabundo. Fala de novo, amigão. Vagabundo. Vagabundo. Aqui, ó. Aqui, o vagabundo. Aqui, ó, vagabundo. Deixa ele, Chipe. Deixa ele. Sai daqui. Sai daqui. Sai. Pega ele, Tiago. Vem cá. Sai daqui. Pega ele, Tiago. Pega ele, Tiago. Pega ele, Tiago. Vambora, vambora, vambora. Polícia aí. Caralho, vai, vai, vai. Mete bala mesmo, meu amor. Mete bala. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Entra aí, entra aí, entra aí, entra aí. Vambora, vambora, vambora. Caralho, caralho. Vambora, vambora. Encaraca, não, Tiago. Deu ruim. Vambora, vambora. 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 Vambora, vambora.